Então, esse filme, o Parasita, foi um filme muito interessante. Quando eu assisti ele, me surpreendi muito. Eu acho que é um filme que ele consegue tratar dessa questão sem ser óbvio. Entendeu? Porque é um filme que, assim, ele sugere um maniquezo muito grande. Ou, de um lado, é uma família menos desfavorecida por uma situação de desigualdade social que acaba tendo que fazer coisas imorais para conseguir o mínimo. Mas, por outro lado também, tem uma família rica que não é culpada de ser rica. O cara tem a empresa dele, tem o mérito dele, a esposa dele é aquela pessoa meio bobinha, mas é uma pessoa do bem. Ela quer o bem para os filhos dela, ela quer o bem para a família dela. E eles acabam sendo ludibriados por essa família que acabam virando parasitas dentro da casa dele. E por outras também, né? Como a gente sabe. Então, assim, eu acho que é um filme legal porque ele podia virar um melodrama bobo e ele virou uma tragédia muito inteligente. E eu acho legal porque quando estoura o clímax do filme, que vai ter a vingança do cara do porão, é interessante porque o patriarca da família pobre comete um crime contra o patriarca da família rica. Ele mata o cara. E aquilo tudo, esse assassinato, não tem nada a ver com o confronto que estava acontecendo. É simplesmente um impulso de vingança repentino no meio de toda aquela situação. Então, isso é um filme de camadas. Eu achei parasita antes de tudo um filme de camadas. E eu lembro também uma coisa que eu gostei muito quando eu assisti, que é aquela cena... Bom, não é aquela cena magistral quando eles estão indo embora da casa do cara e eles têm que se arrastar para sair? E aí eles saem da casa da família rica, descem a rua. Depois de descer a rua, eles descem aquela escada gigante. Depois de descer a escada gigante, eles têm que descer o bairro deles. Depois que eles chegam no bairro deles, eles têm que descer para o porão, que é onde eles moram. Então, tudo isso deixou o filme muito forte. Então, eu achei que, no final das contas, foi um filme com um olhar diferente do que a gente está acostumado. Porque a maioria dos filmes que a gente vê aqui foram americanos e alguns brasileiros. E esse filme, ele mostra um olhar oriental e um olhar bem interessante. Eu gostei que, assim, eu não vi muito heroísmo, sabe? Alguém que vai resolver a situação. Obrigado.